Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e olhem só, manos, o vídeo de hoje é montando aqui a tire lixo das skins natalinas do jogo, beleza? Eu coloquei 5 categorias do lixo ao perfeito, e essas duas categorias aqui, né, das pontas, eu coloquei entre parênteses o número 3, porque eu só posso colocar 3 aqui, tá ligado? Nem mais e nem menos do que isso. E tipo assim, provavelmente eu esqueci de alguma skin, tá ligado? Porque no Fortnite tem mais de 1500 skins, eu olhei uma por uma, né, então, provável que eu esqueci de alguma, mas eu só coloquei aqui skins que foram lançadas na época do Natal, né, com temática de Natal. Eu não coloquei, por exemplo, skins de inverno, que foram lançadas em outra época do ano, por exemplo, skins de ski e ali tudo mais, né, é só um exemplo, tem muitas outras. Eu coloquei só as lançadas na época do Natal, beleza? Esse ano, por exemplo, quase nem teve skin com temática de Natal aí, isso me decepcionou um pouco, tá ligado? Mas eu coloquei, né, claro, né, tudo dos outros anos, desde o evento lá de 2017. Enfim, manos, bora lá então começar pelo Midas de Gelo, que na minha opinião não é a melhor versão do Midas, eu acho ele bem padrãozinho assim. Mas pra ser o Midas não tem como ser uma skin ruim, tá ligado? Eu vou colocar no dá pro gasto. Ah, e um detalhe, tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, dia 21 de dezembro, eu vou estar postando mais tarde, né, porque eu vou ter que adiantar uns vídeos aí. Então, se alguma skin for lançada depois dessa data, que não foi vazada ainda, né, e não tiver aqui, é por conta disso, tá? Enfim, Renegade de Gelo, muito linda, muito linda, eu vou colocar no muito boa. Vamos lá, essa skin masculina aqui eu acho bem legal também, num estilo diferente. Tipo assim, minha opinião, manos, skins com temática de Natal são as melhores do jogo, tá ligado? Por isso que eu acho que boa parte delas vai ficar aqui do meio pra cima mesmo. A Isabelle de Gelo, com, tipo, essa roupa azul no caso, eu acho ela muito bonita, mas a outra eu também acho bonita. Cadê a outra? Já vou puxar aqui, essa aqui, né, porque foram skins gratuitas, é uma skin muito bonita, tipo, uma da outra só muda a cor ali, pra mim as duas são legais. Agora, Jonesy com traje de inverno. Não tem muito o que falar, assim, não chega a ser ruim, porque eu acho até que bonitinho, vai não dar pro gasto. Já essa aqui, manos, eu não sei se eu já coloco direto no lixo, eu vou colocar direto no lixo, acho difícil ela cair aqui no ruim, porque, acho que na minha opinião, essa aqui é a pior skin da lista, tá ligado? Quando eu tinha colocado todas elas, eu vi essa, eu pensei, mano, essa aí vai ficar no lixo com certeza, já vou colocar direto. Já essa aqui é uma skin desse ano, eu acho ela bonita pelo que foi vazada, né, no momento ainda não foi lançada, então por conta disso, já que eu não vi ela muito bem, assim, vou colocar no dar pro gasto, e já vou puxar a outra, cadê a outra? Essa aqui, ó, também não dá pro gasto, tá ligado? Que também é desse ano, ainda não chegou, é bonitinha ali tudo. O Fofo Noel, não sei. É que, tipo assim, manos, eu curto a skin do Fofo, mas a versão Noel dele acho um pouquinho pior. A mesma coisa pro outro Fofo, que eu também já vou puxar, esse aqui de inverno, que também é de graça, eu acho ele um pouco melhor que o Fofo Noel. Eu não sei, acho que o bigodinho ali, parece uma barbona aqui, não sei, eu não curti tanto, assim, no traje do Fofo, mas não tem como ser muito boa, assim, no nível dessas aqui, tá ligado? Acho que o Fofo padrão é ficar aqui no muito boa, já esses dois vão ficar aqui juntos. Essa aqui foi de graça do Natal, não tem nada de especial, sabe, mas não chega a ser uma skin ruim, acho que não é uma skin ruim, eu uso aí de vez em quando também. Já esse aqui, eu acho um estilo diferente, beleza, estilo de Natal, né, combina bastante, mas, manos, a cabeça do personagem, que é um globo ali com uma árvore de Natal, eu acho muito zoado. Eu acho uma skin zoada, vai no ruim aí. Essa aqui também é de graça, né, agora desse ano, acho que a mesma coisa que essa, não tem nada, assim, de especial, mas não chega a ser ruim. Agora, o Peixoto de Natal, acho ele bem bonito, pra mim combinou perfeitamente o estilo de Natal com ele, e a Elfa, manos, a Elfa é muito da hora, muito da hora. Vai no perfeita, vai no perfeita por enquanto. O Monstro Catos de Gelo, dá pro gasto pra ele, mesma coisa pro Peixoto de Gelo, assim, pra mim não é nem de longe, né, o melhor estilo do Peixoto, acho que fica aqui no meio. O Elfo, manos, assim, o Elfo e a Elfa, eu curto demais, eu curto demais. Vou deixar os dois no perfeito por enquanto, eu acho o Elfo um pouquinho mais legal que a Elfa, né, então se tiver que descer um dos dois vai ser ela, mas vamos ver. Essa aqui, eu acho ela bonita, acho que é a melhor do pacote ali, vou deixar no muito boa, quer dizer, o pacote acho que vem o Elfo junto, né, o Elfo é o melhor. Esse pacote aqui de lendas polares é sensacional, né. Essa aqui, manos, é lendária também, é lendária. Ai, é lendária, mas não tem como ser perfeita, né, vai ficar aqui no muito boa, vou até deixar em primeiro, porque eu acho ela linda, linda, linda. É simples, mas eu acho ela muito linda. A versão masculina, nem tanto, vai no dá pro gasto. Essa aqui, eu acho bonita, bonita, vai no muito boa aqui também, acho que é uma skin que muita gente curte, tá ligado, que eu vi quando foi lançada na época. Essa aqui, eu tô em dúvida, é entre ruim e dá pro gasto. Por que que acontece? Às vezes eu me coloco no lugar, se eu tivesse essa skin na conta, se eu usaria ela ou não. Eu tenho certeza que eu não usaria essa aqui, tipo, basicamente nunca. Já essas outras, eu usaria, tá ligado, de vez em quando. Por conta disso, vai no ruim. Se tivesse uma categoria no meio, eu colocava os dois aqui, pra ser sincero. Porque o estilo deles acho legal, sabe, diferente, combina bastante com o Natal, mas vai ter que tá aí. Agora, o atiranozes, quebranozes, eu não sei por que, rapaziada, eu acho ele icônico, muito massa, muito massa. O único defeito dele, eu teria comprado ele na época lá, ainda na primeira temporada, o único defeito dele é que é uma cabeça gigante. Aí não tem como jogar, é injogável, tá ligado? É injogável, então, né, mas mesmo assim, pela aparência dele, pelo que representem também, vai tá no muito boa. A Frozen é bonita, é bonita, vou deixar ali também. Essa aqui eu nem lembrava que tava no jogo, pra ser sincero. Eu vou colocar no ruim, assim, tipo, sei lá, não me agrada muito o estilo dela também. Agora, o boneco de neve, eu acho que esse aqui até que é daorinha, vai no dá pro gasto. Tem um outro boneco que eu já vou puxar, cadê, cadê? Esse aqui, ó. Esse boneco, né, que foi de graça, é mais feio, vai no ruim, ele é meio zoado. O urso polar, acho que no ruim também, né, não me agrada muito. O duende gnomo, dá pro gasto. Ursinha polar. Assim, ó, mano, acho que dá pra fazer uma tireliche só de ursinha, tá ligado? Ela tem muitos estilos no jogo, tem muitos que eu gosto muito, mas essa aqui de gelo, não sei, não curto tanto. Essa feminina é bonita, vai no muito boa. Essas quatro aqui, já vou colocar tudo junto, aquelas são bem parecidas, né, são skins genéricas, mas são bonitinhas, né, tem traje de natal, tem toquinha, eu até tenho uma delas na conta, inclusive, mas não chega a ser, assim, muito boa também. Já aqui, mano, essa feminina do quebra-nose ali, é pior que ele, né, então vai no dá pro gasto. Esse aqui, mano, vai no muito boa, acho ele muito da hora, e a versão feminina, eu acho simplesmente sensacional. Eu vou colocar no perfeita por enquanto. Aí você fala, ah, vagas, mas ela é muito parecida com essas quatro aqui do meio, né, tem toca de natal, tem um traje parecido, realmente, ela é muito parecida com essas, mas, não sei, eu acho ela bem mais bonita. É difícil dizer, tá ligado? Acho que talvez a toca, o design da toca, assim, acho mais, que combina mais, não sei dizer, mano, mas eu acho essa skin muito linda, sério, eu sempre achei ela muito bonita. Talvez ela vai descer de qualquer jeito, mas vou deixar aí por enquanto também. O caveirão de natal, eu acho ele muito da hora. Essa aqui também, muito da hora. Essa skin feminina, assim, não dá pra colocar no ruim, certo? Mas não dá pra colocar no muito boa. Tipo, é uma skin legalzinha, não tem, assim, aquele tema de natal. Vai não dar pro gasto, porque acho que o rosto dela e o cabelo é bonito. O Jonesy, esse Jonesy aqui, não sei. Tá, não, vai não dar pro gasto. Acho que entra no mesmo Jonesy aqui também, com o traje de inverno, né, são bem parecidos. Esse aqui acho feio, hein? Esse aqui acho zoado. Vai no ruim por enquanto, depois eu acho que vou ter que descer ele de qualquer jeito. E chegou, mano, chegou. Chegou o casal, que pra mim, do mesmo jeito que o casal de elfo, são perfeitos, tá ligado? Depois eu vou ter que descer, né? Então vamos esperar. Esse aqui eu também não acho muito legal, tá ligado? Vou deixar no ruim. A Renegade Biscoita, sensacional, né? Sensacional. Eu vou deixar aqui no muito boa, junto com essa aqui no topo do muito boa, tá ligado? Porque eu acho ela muito linda. A Bengala Doce, a Bengala Doce é legalzinha, vai, dá pro gasto. O Jonesy com Árvore de Natal, mais ou menos, mais ou menos. Acho que dá pro gasto também. Acho que o estilo dele diferenciado aí merece não dar pro gasto. E ele não é tão zoado como esses aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, cabeça de Árvore de Natal aí já me tira um pouco do sério. Esse cara é da hora, esse cara é da hora. Curto ele. Banana de gelo, dá pro gasto também. Acho que ele é um pouco melhor que esse Jonesy aqui, mas não tem categoria que tem aqui no meio, tá ligado? Então vai tá junto. O Sargento de Inverno, mais ou menos, mais ou menos. É bem, bem mais ou meninho ali, beirando ruim. Acho que vai ter que cair no ruim. Vai ter que cair. Eu dei uma olhada aqui nas dá pro gasto, acho que ele ficou um pouquinho abaixo na minha opinião. Já essa aqui, essa aqui dá pro gasto. E essa aqui muito boa. Beleza. Encerramos aqui as skins, mas agora, né, bora separar as categorias perfeita e lixo. Bom, no perfeito, vou ter que descer duas. E eu já sei quais que eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer essa aqui, né, não tem jeito. E aí sobrou os dois casais, certo? Vou ter que separar um dos casais. E vai ter que ser... E vai ter que ser a elfa. Vai ter que ser a elfa. Com dor no coração vai ter que ser a elfa. É porque, mano, o casal de biscoito, o casal de biscoito, não tem como. Eu acho que a skin da biscoito é uma das melhores do jogo pra mim. O elfo também é assim, ó. Acho que é esse o top 3. E tá muito bom pra mim esse top 3 aí. São três skins muito lindas. Agora, bora fazer o top 3 reverso aqui, né. Que já tem essa aqui, que eu acho a pior. E agora eu vou ter que descer dois. Uma vai ter que ser esse. Não curto nem um pouco. E a outra... Assim, ficou um pouco difícil. Tá ligado? Ficou um pouco difícil porque... Não tem uma skin muito horrorosa nessas aqui. Tá ligado? Eu vou ter que descer só por dói. Eu vou ter que descer essa aqui. Foi uma skin de graça que eu consegui na conta ali tudo. Então, por conta disso. Que eu percebi que eu nunca mais usei depois da época do Natal. Perdeu o hype, tá ligado? Perdeu ali aquela vontade de usar. Vai cair pra cá. Mas poderia ser muito bem qualquer uma dessas aqui também. Eu coloquei o Sargento Inverno, inclusive. Por engano nessa lista, tá? Só pra esclarecer aqui antes que você comentar. Cadê as outras skins, então, da sétima temporada do passe? É porque eu coloquei ele por engano. Eu fiquei com preguiça de tirar. Então, ele acabou ficando na lista também. Beleza? Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui. Lembrando que, claro, essa tirelist aqui foi baseada somente na minha opinião, né? Você pode ter uma opinião diferente, com certeza. Comenta aí, né? Qual skin fica no seu top 3 das melhores e qual fica no seu top 3 das piores. Se você concorda também comigo. Se você acha que eu zoei demais aqui na lista. Enfim, né? Pode comentar aí sua opinião. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!